Se você está pensando em viajar, vai pelo Brasil ou mundo, ou quer mais, ou quer aprender outro idioma e quer saber se o curso em inglês com a gringa funciona, se vale a pena ou não, você está no vídeo certo, exatamente, porque eu vou falar tudo o que você precisa saber para saber se realmente ao final desse vídeo, se você vai ver se funciona, você vai decidir se realmente você vai adquirir ou não, ou se não, isso aí não é para mim. Bom, inglês com a gringa, sabe, funciona, vale a pena. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, o curso em inglês com a gringa, ele foi feito por uma nativa, nativa como nativa? Uma nativa americana, quer dizer que ela é americana mesmo, não é nenhum brasileiro que foi para os Estados Unidos para aprender o inglês e chegar aqui e passar para você, não. Ela é nativa, então ela sabe todas as regras do verbo tubi, tudo quanto é regra tudo o que você precisa para aprender, tudo o que você precisa para aprender o inglês. Então ela já é de lá, então ela sabe todas as normas realmente para trazer para aqui. Então o que ela fez? Ela é fluente em português e em inglês. Ela é nativa, ela é de lá nos Estados Unidos. Ela veio para cá, para o Brasil, conheceu o Brasil, conheceu o brasileiro e viu que começou a ver outras escolas aqui no Brasil que ensinam os idiomas, que ensinam o idioma e viu que não era assim, que as pessoas passavam 6 anos, 10 anos estudando o mesmo idioma e ainda não saía fluente, ainda não sabia nem comunicar o básico com o nativo americano. Então ela resolveu trazer de lá para aqui, para o Brasil, coisas cotidianas que você realmente precisa para conversar com o nativo americano, que você precisa falar. Porque a gente sabe que todos os idiomas, tudo no idioma precisa constância, precisa que você está conversando diariamente com a pessoa e é isso que o curso traz, lives sempre com ela, lives semanais, então você vai ter lives ao vivo com ela. Quem é ela? Ela é a produtora do curso, que é a nativa. Qual é o nome dela? O nome dela é Lécio Alvino, exatamente. Então você vai ter lives, aulas, grupos de suporte de WhatsApp, uma plataforma onde você sai em qualquer lugar do Brasil ou do mundo ou através de tábua, de celular, computador, não importa, marca ou tamanho, tá certo? Você vai poder tirar as suas dúvidas, por quê? Você vai aprender realmente o verdadeiro inglês com a nativa de lá. Por quê? A gente sabe que tem muito, por exemplo, eu comecei a fazer um curso, não vou dizer onde, em qual escola, mas é conhecida aqui na minha cidade e basicamente eu não fui, vou ser bem sincera com você, não vi, só o livro foi R$ 450, o primeiro livro do primeiro semestre. Quando foi renovar o semestre, foi para o segundo semestre, o livro era R$ 1.200, não tinha acabamento. Como é que o pobre, como é que uma pessoa humilde vai conseguir fazer um curso desse? Não tem condições. Aí um dela analisou que ela trouxe todo o pacote do preço acessível e cabe no seu bolso e o melhor você vai aprender diretamente com a nativa ou com uma pessoa que é americana, que sabe tanto português e é americana e você vai poder tirar tudo, poder conversar com ela, ela vai dizer onde é que tá, tu e dizer, olha, não, assim tá errado, não é assim, ó. Comece a fazer isso, aquilo. Tá com dúvida? Tem o duplo de suporte. Aulas ao vivo. Você quer melhor do que isso? E o melhor, você, ao final do curso, você recebe um diploma que isso aí é melhor, mas ainda pro teu currículo. Concorda comigo? Você tá entendendo a lógica? Muitas das vezes a gente paga pagando cursos caros, mas conseguir pagar com o maior sacrifício e no final não é aquilo que a gente planejou. Entendeu? Fora que os livros são caros. E não, ela tem a dica de apostilha, dica de livro, as aulas ao vivo, você tem grupo de suporte, atualizações de aulas, tem tudo. Então, tudo que teve mudança na gramática da língua inglesa vai ser atualizado. E o melhor, o preço acessível que cabe no teu bolso. Lembrando, o link eu vou deixar na descrição do vídeo, tá certo? A plataforma é 100% segura. Então, você pode conhecer mais sobre a produtora, que é a Alessio, tá certo? Você pode saber mais dela, você vai conhecer provas sociais, que é o importante. Olha aqui nos comentários se tem alguém que tá comentando coisas positivas ou negativas, porque isso vai te ajudar, vai te auxiliar na sua decisão, se vai adquirir esse curso ou não. E o melhor, é um preço acessível, onde você vai aprender com uma nativa americana e vai poder tirar suas dúvidas diretamente com ela ou através de grupo. E o melhor, lives semanais, tá bom? Então, o link vai tá na descrição do vídeo. Olha a plataforma, olha o site, onde explica tudo bem melhor, bem explicado. Então, espero que eu tenha conseguido responder essa tua dúvida, tá bom? Qualquer coisa, comenta aqui.